Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal, meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que achou do vídeo e também compartilha. Pessoal, vamos falar de Dai Ferreira, né gente? A Dai e o Paulo abriram um vídeo, gente, respondendo perguntinhas que foram feitas lá no perfil da Dai no Instagram. Três perguntas me chamaram bastante atenção. A primeira delas foi sobre a adaptação deles, né gente? Lá no Nordeste, onde faz muito calor. Também a hora que eles namoram, né? Já que eles têm três filhos. E sobre o casamento dos dois, já que muitas pessoas estavam especulando que eles estavam se separando e que o Paulo já teria até ido para São Paulo. Então, sobre a adaptação, o Paulo e a Dai falaram, gente, que realmente para o Paulo está sendo super difícil. Ele ainda não se adaptou por causa do calor, porém a Dai falou que às vezes ela passa mal e tudo, mas ela ainda consegue se virar mais com a questão do calor. Mas o Paulo ainda não está totalmente adaptado. Outra pergunta que foi feita, né gente? Que horas que eles namoram? E aí eles com deboche, ó, que pergunta é essa, gente? A gente namora a hora que dá tempo. Com três filhos, né gente? Fica meio complicado, né? Mas lembrando que eles fizeram, eles são responsáveis, né? Então, realmente eles têm que achar um tempinho para namorar, senão o casamento também acaba, não é mesmo, gente? Outra pergunta que foi feita, gente, me chamou a atenção, foi sobre uma especulação sobre eles terem separado ou estarem em processo de separação. E a Dai e o Paulo, gente, caíram na risada, brincaram muito durante o vídeo. Inclusive, gente, vou falar a verdade, eu nunca vi a Dai sorrir tanto em um vídeo só. Parecia que a mulher tinha tomado até alguma coisinha para ficar mais alegre, pois é. Eu fiquei super apavorada, parecia uma outra Dai. Só que eles estavam muito debochados, tá gente? Inclusive nessa pergunta, aonde eles responderam que as pessoas estavam especulando separação, eles disseram que só se for uma coisa de outro mundo, porque falaram que o Paulo já estava até em São Paulo e aí o Paulo falou assim, mas gente, se eu estou em São Paulo, quem é essa pessoa que está aqui? É um robozinho? Eu estou mexendo a boca lá em São Paulo e aqui o robozinho fica falando. Eles falaram num tom de deboche, gente, debochando da cara de muitas pessoas, dos inscritos, né? Das pessoas que vão lá, deixam like, né, gente? Compartilhe o canal deles, está sempre dando aquela moral, porque, vamos falar a verdade, nenhum e nem outro trabalha fora, então eles vivem exclusivamente do YouTube. Se não são os inscritos, eles vão viver do quê, né? Já que o Paulo me parece que não gosta muito ali, gente, de ir trabalhar fora, não é muito a praia dele, né? Então, foi isso daí, gente. Inclusive falaram outras coisas, as pessoas perguntaram se eles pensam em voltar para São Paulo, eles falaram que isso, por enquanto, é uma incógnita, que eles vão esperar Deus decidir para eles, e quando Deus decidir, eles vão voltar e vão abrir um vídeo falando sobre isso. Mas, gente, está com muita cara que até começo do ano que vem, esses dois voltam para São Paulo, tá? Inclusive, o Paulo sempre reclamando do calor, a Dai falou que realmente o Paulo não está adaptado ao calor, que ele achava que ia se adaptar rápido, foi bem assim que aconteceu. Mas, gente, o deboche rolou solto nesse vídeo, tá? Foi o que eu reparei muito, e a Dai estava muito alegrinha, gente, de duas uma. Ou ela tomou alguma coisinha para ficar esperta, ou deu aquela namorada básica que já não fazia tempo que os dois andavam, tá? Essa aqui é a verdade, mas põe aqui embaixo que você fez o vídeo, tá? E compartilha, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!